Achei, consegui focar, a segunda tentativa, ele já está mais ao norte, então ele já está perto do telhado do vizinho, deixa eu centralizar, difícil. Difícil centralizar, escapa, centralizei, logo não vai dar mais para ver, porque está indo para o norte, de leste a oeste, mas, eu não paro quieto, por causa que eu estou em pé, eu que não paro quieto, mas ele já se mexeu de onde ele estava, quando eu comecei a ver. Achei, quem foi atua? Tchau, tchau.